Você já sonhou em tocar guitarra como um rockstar? Talvez desejou dominar o baixo, violão, teclado, bateria ou soltar a sua voz em um palco incrível? Na School of Rock, nós transformamos sonhos em realidade. Nossos instrutores são músicos experientes e apaixonados que compartilharão seus segredos para o sucesso no mundo da música. Agende uma aula experimental gratuita e junte-se a nós! School of Rock, onde a paixão pela música ganha vida!